Fala meus bruxos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou isso aí que eu falei eu falei eu falei o errado O Linho ele é muito fodido, porque é o primeiro dia dele Vocês tem noção, é o primeiro dia do cara, aí já acontece um apocalipse no Linho Nossa, uma coisa que eu adorei, eu adorei de verdade Olha onde a gente salva, na maquininha Não, isso daqui é raiz A legenda tá muito top Cruzes Jesus Christ A legenda tá cruzes Corre, 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 corre Linho, corre Linho É porque sabe que tá aqui não Vai morrer? Você entende Não vou não Eu fiquei preso, tô correndo Corre Linho O chupage é top Me dá agonia Nessa parte eu acho que eu sou a Clarissa, mas não Era o homem Tem um bug Eu não sei porque acontece isso Quando tem cutscene o controle desliga O controle desliga Tá na mesma coisa É que da última vez ela morreu com três tiros Um tiro Vai ser que ele tem a cabeça da menchira Mentira, pera isso O cara que vai levantar Caradinha Ele levanta sempre Ele tá sem olhos Como é que ele sabe que eu tô aqui? Ele sentiu o cheiro do medo O cheiro do meu cagacho Coitado Vou dar Eu tenho um aqui Esse aí lembra que esse foi o mais difícil de matar, né? Eu lembro Nós gostamos Eu falei Não é? Você pode? Você vai? Eita porra, tem um zumbi ali fora e eu to sem f... LB, LB. Eu to sem ela. Agora f... Agora eu choro. Agora... Não, como é que eu faço agora? Agora corre! Ele tá derrubando! Não, não tenho mais faca! E agora? Aqui não tem nada! Cadê o zumbi? Corre! Caramba, véi! Por aqui eu vou... Ai, Otário! Deixa eu voltar aqui! Corre! Puta merda! Aqui! Ele vai entrar! 106! É! Não, mas tem a bombinha, Mariana! O que eu quero com a bombinha? Ele entrou! Tudo bem! Um tirinho mata! Ai, não consegue abrir! Parabéns! Devolve a faca! Devolve a minha faca! Crepinho! Ali ninguém é ladrão! Ali ninguém é ladrão! Tá, 9 balas! A gente tá sem bala da... Quanto estou aqui? Ô! Acabei de pegar a arma! Vai sim! O cara tá vivo! Morre! Morre! Ele tá vivo, gente! Você não morre, não! Cara, que zumbi é esse? Meu, quantas balas eu tenho? Eu não tenho mais bala! Tem! Tenho 5! Não tenho mais! 5 pra mim não é nada! É, pra mim também não! Puta merda! Eu não sabia que tinha um zumbi aqui! Ele tá vivo? Ele não tá vivo! Pra recuperar a vida! Parabéns! Agora você tem 0 balas! Ô, merda! Vem cá! Vem cá! Samuel, você tem 2 minutos! Vai perder a faca de novo! Eita porra! Aquele cara tava vivo, Mariana! Você! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Puta merda! Cadê? Pra onde é? Pra sair, né? Ô, caralha! Sai daí! De novo! Eu não sabia ver o 4, Mariana! Não tem como fugir! Não tem como fugir! Vê o 4! Não tem como, velho! Não tem como, velho! Boa! Tchau!